ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Forte chuva na capital deixa principais ruas da cidade alagadas e várias casas também são invadidas pela água. Quatro pessoas são assassinadas na capital em menos de 12 horas, todas do sexo masculino. Denúncia, polícia procura corpo de homem em área usada por traficantes como desova na zona centro-sul. Professores de Parintins aderem à greve geral e cruzam os braços nesta segunda-feira. Aqui na capital, venezuelanos tiram documentos e recebem atendimentos médicos em mutirão na zona leste. E mais, seleção brasileira sub-20 chega a Manaus para amistoso contra o México na Arena da Amazônia. Isso e mais, agora, no Jornal em Tempo, que já começou. Olá, boa noite pra você. A forte chuva de hoje voltou a castigar a população aqui na capital. Casas e ruas ficaram alagadas e o trânsito ficou ainda mais complicado. A água invadiu a casa da dona Vânia. A sorte, desta vez, foi a parte mais alta da residência, que não ficou debaixo da água. Toda vez que chove, a água fica assim, ó. Não pode fazer nada, né? Só esperar, baixar e limpar. Ficou. A dona Luana teve mais sorte que a Vânia. Aqui a água não invadiu por pouco. Depois do susto, foi preciso limpar a sujeira que ficou na porta da casa dela. Tem muito lixo, assim, ó, que fica assim desse jeito, aí fica muito cheio do lixo. Aqui o espaço entre as casas é bem pequeno. E a água não tem por onde escorrer. Então, quando chove muito forte, os moradores ficam com a água mais ou menos ali, ó, na altura da canela. O nosso representante, pra ver se tira a gente daqui, faz alguma coisa pela comunidade. Porque aqui é cada vez mais difícil, filho. Para ir e voltar pra casa, não havia outro jeito. Tinha que passar por aqui. A preocupação era com os riscos de doenças que a água contaminada por fezes e urina pode trazer. O local não tem saneamento básico. Quem estava no trânsito precisou de paciência. O Igarapé quase transbordou. E, mais uma vez, as crianças ignoraram o perigo. Situação difícil também para os moradores desta outra parte do bairro da União. Esta aqui era a rua Nazaré de Mesquita. Olha só, tá praticamente um rio. As pessoas vêm andando com a água na altura da canela, a criançada brincando aqui. Carro que passa com dificuldade, mas se trata de um carro maior, acaba conseguindo passar. Mas muitos ficam ilhados, nem conseguem. A gente vai andar até aquele bar ali, que está com a água ali na canela do pessoal, né? A água invadiu ali tudinho. A gente está andando aqui com a criançada. Olha só, muitos moradores que estão ali na porta das casas. Situação difícil. Olha só, a altura que a água chega aqui, mais ou menos, ó. Até quase cai aqui, que tem uma escada. Pera aí, buraco aí, meu Deus. A situação está difícil aí para vocês, né? Está demais, meu padrão, está demais, ó. Toda vez que chove assim? Toda vez. O carro dos Correios ficou pelo caminho. A Avenida Constantino Nery, próximo à Arena da Amazônia, ficou alagada. A Torquato Tapajós também não escapou. No conjunto Duque de Caxias, o Igarapé transbordou e a rua sumiu. Toda alagada. A água invadiu o quintal desta casa. Na igreja do bairro, a celebração de hoje foi cancelada. A defesa civil do município registrou quatro riscos de desabamentos na cidade. A polícia apreendeu 60 quilos de maconha e skank e um homem foi preso. A apresentação foi hoje. Durante a coletiva, a Secretaria de Segurança também apresentou resultados da Operação Jejuardes. Três adolescentes foram apreendidos. O entorpecente foi avaliado em 300 mil reais. Marco Antônio era quem guardava maconha do tipo skank na casa dele no Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Muitos nossos policiais conseguiram fazer a abordagem do dono da casa e ele levou até dentro da casa e na residência foram encontrados esses 60 quilos de maconha do tipo skank avaliados em 300 mil reais a média. Além dos 60 quilos de drogas, o armamento do mesmo grupo criminoso foi apreendido. Esta é a segunda vez que um lançador de granada é apreendido. Encontramos um lança-granada, que é uma arma com poder de destruição devastador, um raio de 30 metros, uma arma de explosão. Encontramos também um rifle e munições de calibre 9 milímetros, que é uma munição restrita. Marco Antônio Ataíde já foi preso pelo mesmo crime, tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança Pública também divulgou o balanço da Operação Jejuardes, que combate assaltos a ônibus do transporte coletivo. Três adolescentes foram apreendidos em flagrante. Com a atuação em quatro terminais, nós prendemos dois grupos de assaltantes de ônibus durante aquela operação. Há dois menores, por isso eles não serão apresentados, porque são menores, de posse de arma, de fogo, que nós conseguimos tirar de circulação. Todos os terminais de ônibus e coletivos vão receber reforço no policiamento, principalmente nas áreas que mais registram assaltos. A partir de segunda-feira, nós teremos a atuação permanente da Polícia Civil e Militar e da CAOP. A CAOP estará disfarçada dentro dos ônibus, circulando o dia inteiro. A Polícia Civil e Militar estará presente nos cinco terminais numa ação chamada T5. Em pelo menos 12 horas, quatro pessoas foram mortas aqui na capital. Todas as vítimas eram do sexo masculino. Antônio Campos Enes, de 51 anos, trabalhava neste ponto comercial. Os suspeitos chegaram em uma moto. Um deles atirou contra a vítima. O tiro atingiu o olho esquerdo. Antônio morreu na hora. Esta mulher, que não quis se identificar, era a esposa dele. Segundo ela, Antônio não tinha uma rixa há oito anos com um homem que ele havia esfaqueado durante uma briga. Ele furou o cara lá, entendeu? O cara ficou três meses no estado de coma, né? Depois ele ficou bom de estar morando aqui nesse bairro. A polícia investiga se esse fato teria relação com o crime de hoje. Além deste homicídio, foram registrados outros três assassinatos nesta madrugada aqui em Manaus. Dois foram na Zona Leste. Já na Zona Sul, a moz da gama Coutinho morreu estrangulado. O corpo foi deixado numa carcaça de geladeira, num terreno no Japinhim. Ninguém foi visto. Já na Zona Leste da cidade, no João Paulo, um homem foi morto a tiros. E outro no São José, também por arma de fogo. Nenhuma das vítimas foram identificadas. A polícia investiga os casos. No próximo bloco, professores de Parintins entram em greve geral a partir desta segunda-feira. E mais, indígenas venezuelanos retiram documentos e recebem atendimento médico aqui na capital. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho